Música 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 A gente não vai fazer essa conversation. Como? Eu vou fazer isso? Olá, maman. Olá, maman? Todo mundo me enviau com essa bandana, porque você vive isso à casa? Você está lá, eu não estou levando. Você está fazendo isso? Eu não estou levando. Maman, não estávamos. Você tem uma espécie de esmeralda? Não agora. Eu acho que o Dumba tem uma escala. Como você faz uma espécie de esmeralda? A vida é tudo! Isso aí! Eu acho que a gente, ouça que, mas não vale a pena? Não. Você tem uma defesa para os outros. Você está protegendo os homens. Tem uma senhora? Você tem uma serrata do Bacajum? É como se faz o Bacajum? Como se faz o Bacajum, faz as duas filhas com uma filha. Desculpa e이씨. Paca é. A Bacajum vai fazer bem. Maman! O Papa! Você quer ver o seu Perchéfenได? Tu gires cameras, cara! E se você quer pegar um corte, pra que não pegasse! ESC bleibtando em salas Você se sente na K sim? Oh meu Deus, Vai deixar você torível aqui? Você trope a sua cabeça eu nada de fundo Você está comendo? Estou comendo a vida! É que ela está comendo? E a minha mãe disse... É que você está comendo... Você está comendo isso? Você está comendo isso? Eu não tenho que ver... Mas ela está comendo isso. Se você quer... Boa, Boa, Boa. Você quer ir lá a uma outra. Uma outra outra. A paixão é uma outra, Jussu. Boa, 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 vai aqui. Boa, Boa. Oi, Boa, vai aqui. É o que está aqui. Vamos lá. Vamos lá, vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. A CIDADEief Euace Angstlyn e o D rigor de cal costumes Então, vamos lá, dally Muito bendiga Meza cara Agradecer Agradecer Legenda Adriana Zanotto 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 Legenda Adriana Zanotto